A CIDADE NO BRASIL O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não canta Mete balanço, meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Pensadas são tão engraçadas Dona das tuas salas Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando um segredo No ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não canta Mete balanço, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança Mete balanço, por favor Me avise quando for embora Ninguém com tudo não canta Ninguém com tudo não canta Mete balanço, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança Mete balanço, por favor Me avise quando for a hora